Atenção Apucarano, atenção toda a nossa região, a cobra está fumando. A respeito dos áudios que vazaram do prefeito Júnior da FEMAC, falando algumas coisas que repercutiu em redes sociais e foi a nível nacional. Olha, obviamente que não iria me furtar de colocar minha opinião, meu ponto de vista em relação a fatos tão graves que foram noticiário de todo o Brasil. Uma notícia que se torna nacional de interferência do prefeito Júnior da FEMAC aqui na Câmara de Vereadores. A RTV vem acompanhando desde o início deste mandato, que vem denunciando vários casos de interferência aqui na Câmara por parte do Executivo. Diante dos fatos, diante da gravidade dos fatos e de várias denúncias, porém, só comigo falando aqui na Câmara em relação às decisões motivadas pela mão pesada do prefeito municipal aqui nesta casa, isso se tornou notório no âmbito nacional quando vieram essas gravações através do portal de notícias do Canal 38. Quero dizer a todos os apucaranenses, todas as segundas, antes das reuniões da Câmara às 16 horas, eu tenho denunciado que a base do prefeito se reúne ali no gabinete, a mando do prefeito, para que ele determine quais serão as ações aqui nesta Câmara para reprovar projetos de minha autoria e também do vereador Moisés, reprovar requerimentos, emendas, enfim. Isso transforma uma cidade num autoritarismo profundo, o que é ruim para o Estado democrático de direito, a democracia que nós vivemos. O prefeito interfere diariamente aqui na Câmara, principalmente em projetos de lei de minha autoria, projetos que vão de encontro com o que a população deseja, com o que a população precisa. Meus projetos, a maioria deles são parados nas comissões aqui desta casa, porque o prefeito pede para os membros da comissão, liderados pelo presidente da CCJ, que é o vereador Mauro Bertoli, liderados por ele para que engavete meus projetos. Então, está aí mais uma prova, essas interferências vieram à tona agora, e espero que a Câmara tome uma atitude para que se torne esse ambiente o mais democrático possível. Aqui é a casa do povo, é a casa das pessoas. Aqui é onde as ideias divergem. E eu vejo também uma falta de respeito tremenda com os colegas vereadores da base, que o prefeito tem um posicionamento de mandar, de querer achincalhar, de querer dizer o que as pessoas precisam fazer, tendo em vista até o último áudio referente ao presidente da Câmara, falando mal do próprio presidente da Câmara. Então, assim... Eu vou te pedir um favor. Cuidado, saiba o poinho. Nossa, cara... Olha, se eu te contar o que ele fala mal de mim, é impressionante. O cara que eu elegi presidente da Câmara. Eu não sei onde isso vai chegar. A gente escuta muito aí pelas ruas, depois do primeiro áudio que foi vazado. Algumas pessoas dizem por aí que o prefeito fala muito mal da vida pessoal de algumas pessoas, principalmente dos adversários políticos dele. Eu espero que ele... Que eu não tenha prova do que ele fale, do que ele invente de mim, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos próximos. Porque eu quero deixar claro que se isso acontecer, a invertida vai ser tão grande que ele vai entender como que é uma relação familiar, uma relação pautada nos princípios que ele tanto prega para as pessoas de Apucarã. projeto de Serena E aí E aí E aí Obrigado.